5 Benefícios da Cereja para a Saúde A cereja é uma das frutas mais populares no verão, com cerca de 2 milhões de toneladas produzidos no mundo a cada ano. Felizmente, as cerejas também são uma maravilhosa para a nossa saúde, devido ser uma excelente fonte em nutrientes como vitaminas, minerais e antioxidantes. Os benefícios das cerejas são grandioso, que incluem na prevenção do câncer, ajudar a aliviar a dor, retardar o processo de envelhecimento entre outros benefícios. Benefícios da Cereja para a Saúde Benefícios da Cereja para a Saúde 1. Previne o Câncer As cerejas são muito ricos em antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a eliminar os radicais livres que provocam danos ao nosso DNA e às células em nosso corpo. Quando consumimos uma grande quantidade de antioxidantes, eles substituem os radicais livres no nosso corpo antes que possam causar qualquer dano à nossa saúde. As cerejas são ricas em queritrim, um flavonoide. Estudos feitos mostraram que esse flavonoide são considerado um anti-câncer devido ser um potentes antioxidantes. Eles também contêm ácido elágico, potente anti-cancerígeno e antimutagênicas que radicar as células cancerosas no corpo. E álcool perílico, pôr, o que é extremamente potente na destruição de proteínas que as células cancerosas precisam de crescer. 2. É um poderoso anti-inflamatório As cerejas ajudam a combater a inflamação no corpo, graças à sua alta concentração de antioxidantes. As antocianinas e bioflavonoides nas cerejas abrandaram a COX-1 e COX-2 enzimas pró-inflamatórias. O que significa que os indivíduos que sofrem de artrite e gota experimentaram um alívio maior na dor devido à redução da inflamação. Ao ajudar a reduzir a inflamação no corpo, as cerejas também ajudaram a eliminar a enxaqueca. Na verdade, cerejas funcionam tão bem para enxaquecas como as dores de cabeça. Ela é tão eficaz no alívio da dor, por causa da aspirina e ibuprofeno. 3. Melhora a saúde do cérebro As antocianinas presentes nas cerejas produzem poderosos efeitos no cérebro, de modo que eles melhoram a circulação do sangue e, assim, aumentar a capacidade dos neurônios de se comunicar de forma mais eficaz. Isto significa melhor memória e redução do risco de desenvolvimento de doenças como a demência ou doença de Alzheimer. 4. Ajuda a perder peso As cerejas, como todas as frutas, podem realmente ajudar você a perder peso. Os alimentos que são ricos em vitaminas, minerais e fitonutrientes ajudam a dar sinais ao cérebro que o organismo recebeu a quantidade de nutrientes suficiente e desliga o sinal de fome. As cerejas foram extensivamente estudadas e mostraram ser eficaz na redução do peso corporal, na redução da gordura da barriga e do colesterol. Especificamente, as cerejas têm um potencial em reduzir a absorção de gordura no corpo e ajudam a controlar os níveis de colesterol no sangue. 5. Melhora a qualidade do sono As cerejas são ricas em melatonina que é liberada quando dormimos e ajuda a regular nossos ritmos circadianos. O nosso corpo absorve rapidamente melatonina. Por isso, se você quiser dormir com uma facilidade maior, coma uma ou duas xícaras de cerejas antes de ir para a cama.